Será que o valor do piso da enfermagem será pago retroativo a agosto de 2022? Saiba tudo sobre isso nesse vídeo. Olá amigos e amigas, meu nome é Rodrigo Klein, sejam bem-vindos ao Mundo Hospitalar News. Gente, essa semana nós entrevistamos a doutora Jade, que é uma advogada trabalhista e ela é especialista em profissionais da saúde. Então ela tem uma vasta clientela aí de profissionais da saúde e ela manda muito bem nas questões aí do piso salarial da enfermagem. Vai rodar uma legenda aí embaixo, tem o YouTube dela e o Instagram dela, sigam ela, vale a pena. Você que tem interesse no piso, vale a pena. Então eu fiz essa pergunta sobre a retroatividade do pagamento do piso na live que nós fizemos. Vamos ver o que ela respondeu? Nós já tivemos essa lei em vigor durante algumas semanas, lá no final, no mês de agosto de 2022. Depois a CN Saúde entrou com a Adi 7222 e acabou que o ministro acatou a solicitação de suspensão. Quando a lei voltar, será pago o valor retroativo a 2022, agosto? Sim, então, na verdade, quando a lei... A gente tem duas possibilidades aí, né? Que é a lei voltar à lei que realmente instituiu o piso, a 14, ou surgir aí uma nova lei, né? Então, como o surgimento de uma nova lei... É que, na verdade, é ok. Porque a nova lei, na verdade, ela vai regulamentar como o piso vai ser instituído. Então, quando surgir essa nova lei ou quando o STF se manifestar novamente, porque depois que surgiu uma nova lei, o STF tem que se manifestar novamente. Então, provavelmente, vai vir uma manifestação falando também sobre esse período retroativo, né? Eu não consigo dizer assim, ah, vai ser pago ou não vai ser pago. Nesse período que está suspenso, a chance de ser pago retroativo é muito pequena. Mas nesse período em que ela vigeu aí, né? Por um curto período, na verdade, depende de uma manifestação do legislativo ou do próprio Barroso quando ele voltar a falar sobre o piso, entende? Então, eu acho, sem querer desanimar todo mundo, mas eu acredito que não vai receber retroativo nenhum. Já está tão difícil instituir o piso que dirá o retroativo, não é mesmo? Então, eu acredito que não vai acontecer esse direito aí ao retroativo. Certo.